Camarada vem pra roda Mirimbal já vai tocar Seu moço avisa lá em casa Eu não tenho hora pra chegar Camarada vem Camarada vem pra roda Mirimbal já vai tocar Seu moço avisa lá em casa Eu não tenho hora pra chegar E ela já me recomeu E já me conquistou A riqueza dessa arte É despertou o meu amor Camarada vem Camarada vem pra roda Mirimbal já vai tocar Seu moço avisa lá em casa Eu não tenho hora pra chegar Andando o mundo afora Eu traçarei o meu destino Mas por que pedra aqui não rola Certamente ganha limo O camarada vem Camarada vem pra roda Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele E eu não tenho hora pra chegar E o provérbio a se falar O fim plantará de colher O tipo e boas sementes É pra não se arrepender O camarada vem, camarada vem pra roda Ele vem pra roda Ele toca, vai tocar Goiânia já vai tocar Eu posso avisar na escada E eu não tenho hora pra chegar E se a coisa tá difícil Não pode desesperar Se apegue no otimismo É que tudo pode mudar O camarada vem, camarada vem pra roda Ele vem pra roda O camarada vem, camarada vem pra roda Eu posso avisar na escada E eu não tenho hora pra chegar É meu canaviê É meu canaviá Lugar que eu corto cana E toco meu berimbau E se da cana faz açúcar Se abelha faz o mel Se da uva faz o vinho Da palha eu faço chapéu Canaviê É meu canaviê É meu canaviê É meu canaviê Lugar que eu corto cana E toco meu bimba Ei, a terra de seu traíra Com jiquinha e abê-rê De onde vem mestre camisa Você tem que conhecer Canaviê É meu canaviê É meu canaviê É meu canaviê É meu canaviê Se da cana faz garapa Se da biribu birimbau Se baixinha me lembra Angola Bimba me lembra regional Canaviê É meu canaviê É meu canaviê É meu canaviá Lugar que eu corto cana E toco meu bimba É na fazenda do engenho Tem história pra contar Negoia, corta a cana Antes do dia clarear Canaviei, canaviei É meu canaviei Toda que eu corto cana Eu rogo meu viva É roda Vem jogar Birimbol tá tocando O jogo é regional É roda Vem jogar Birimbol tá tocando O jogo é regional É roda Vem jogar Birimbol tá tocando O jogo é regional É roda Vem jogar Birimbol tá tocando O povo é retrona Escuta só quem tá chamando A rota já começou Agora é berimbau Oi, pandeira, tabaco e a gorbo Simbora, vai! É rota, quem joga Quem tá tocando, o povo é retrona Mas regional, bimbão, criou E da luta eficiente Essa luta só funciona Quando incorporada a gente Vai, vai, vai! É rota, quem joga Berimbau toca regional O corpo se arrepia Criado por mestre Bimba Esse jogo na Bahia É rota, quem joga Berimbau tá tocando O jogo é regional E agora já não tem jeito Berimbau já lhe chamou Pé quente, cabeça fria Como mestre, lisino Vai, vai, vai! É rota, vem joga Berimbau tá tocando O jogo é regional Só joga aí quem tem coragem Não é pra qualquer um não O jogo da regional Boialha tem que ter disposição É rota, vem joga É rota, vem joga Berimbau tá tocando O jogo é regional É rota, vem joga Berimbau tá tocando O jogo é regional É rota, vem joga É rota, vem joga É rota, vem joga É rota, vem joga